Estamos agora no stand dos automóveis do Mondeco, que patrocina este ano a feira da Expo FACIC 2024. Comigo tenho João Figueiredo, administrador da marca. Fale-nos um bocadinho da vossa presença aqui este ano na Expo FACIC. Olá, nós já estamos nesta feira desde a primeira edição, é a 31ª vez que já estamos presentes na feira. Nós estamos sediados em Coimbra e estamos também com o Polo de Cantanhedo, com Guarda, Castelo Branco, Aveiro, Gouveia, Figueira da Foz. E este ano, marcando a presença do nosso grupo na feira, trazemos em relação ao ano passado três marcas como novidade, onde está presente a Opel, que no ano passado já contemplava no nosso espólio de negócios, mas não tinha vindo para a feira. E este ano trazemos a Opel. Também trazemos uma marca nova, começámos a operacionalizar no final do ano passado, que é uma marca chinesa, a BYD. E uma recém-chegada, que estamos aqui a fazer até o lançamento do nosso grupo, que é a KGM. Além disso, também temos as outras novidades, as outras marcas já reconhecidas do nosso grupo, como é o caso da Peugeot, que está connosco desde a primeira edição na Expo Facic, e é a marca que temos um historial muito grande. E também a Citroën e a DS, assim como a Hyundai, que também já representamos desde há oito anos para cá. Além disso, também destacamos as oportunidades que temos dos lados dos semi-novos, com carros entre um ano e um ano e meio, com grandes oportunidades, desde versões mais pequenas, médias, carros familiares, SUVs. Temos aqui uma frente também alargada de ofertas de oportunidade. Muito bem, obrigada pela participação.